Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Eu vou reagir agora a um comentário denso. É o comentário de alguém que pensa estar apresentando uma hipótese sustentável. Então, o argumento dele é de fôlego, é relativamente complexo, mas nada é impossível de qualquer um de nós acompanhar. Então, eu convido você a acompanhar um dos comentários mais densos que eu já fui convidado a reagir aqui na Tenda do Necromante. Vamos lá? Aí está Tiago Lauar, membro da Tenda do Necromante. Esse comentário dele está no vídeo 1038, Gênesis 5.1, na Bíblia toda, verso a verso, o fio de costurar a criatura de Frankstein. Professor, tenho uma hipótese para Gênesis 5 e gostaria de apresentar ao Senhor. A narrativa de Esdras 4 parece apresentar três camadas. Uma para o período de Artaxerxes, uma para Xerxes e a mais antiga, para o período de Dario I. A mais antiga parece retratar um dos primeiros conflitos entre os abramitas e os judaítas. Nela, uma carta endereçada ao rei do Império Persa recomenda que o imperador consulte nos livros dos pais a descendência dos judaítas. Ela acusa os ancestrais dos judaítas de pertencerem à localidade dos reis rebeldes do período pré-exílico. Penso que antes dessa carta, a primeira narrativa do dilúvio, a monárquica, e a narrativa de Gênesis 1 já haviam circulado entre os judaítas. Havia até aí duas figuras simbólicas da coroa, Noé e Adão. Após a acusação que a carta fazia, foi necessária uma resposta do templo. Essa resposta pode ter vindo primeiro no Gênesis 5, 2, 31, com o objetivo de desvincular a figura de Zorobabel aos reis do pré-exílio. A lista de reis é descrita ao modo tradicional da lista de reis antidiluvianos da Babilônia. A narrativa de Gênesis 5, 2, 31, apresenta uma genealogia dos dez últimos reis do período pré-exílico e liga os dois principais personagens, Adão e Noé. Além disso, de propósito, calcula a idade de cada patriarca de tal modo que somente Noé, no caso, Zorobabel e a corte, permanecem vivos após o dilúvio. Passado alguns anos, o regime monárquico cai e, sob o governo dos sacerdotes e na montagem de bloco de Gênesis 1, 11, os versículos 1 e 32 são escritos como uma moldura naquele antigo texto. Os conflitos já haviam sido resolvidos e o sentido original do texto, de Gênesis 5, 2, 31, é alegorizado, porém, os resíduos do antigo conflito permanecem na lista. Isso explicaria o arranjo aleatório das idades de cada patriarca e o ano limite de 1656. Bem, Tiago, eu tenho um monte de coisa para te dizer. A primeira delas é que é muito engraçado, a sensação que me toma é muito engraçada, de ver alguém raciocinando, eu não me refiro à conclusão a que você chega, mas o processo de raciocínio e inclusive elementos dos meus conteúdos raciocinados nos vídeos, como eu. O seu raciocínio é exatamente o meu raciocínio. A operação metodológica que você apresenta, eu posso ver, qualquer um pode ver, é similar à minha. Não sei se você aprendeu assim aqui ou se você já fazia isso antes. De qualquer jeito, somos companheiros de abordagem. Abordamos os textos da mesma forma e espero que os dois tenham consciência de que isso é uma opção teórico-metodológica. Nós não podemos saltar para a consciência ineludível de que tudo o que a gente diz a partir daí é função dessa tomada de posição teórico-metodológica. É assim que os textos devem ser lidos? Não no sentido normativo, porque se danem os normatizadores ao inferno, quem pretende dizer como nós temos que fazer as coisas. A questão é, os textos foram escritos do modo como pressupomos, que é a única coisa que interessa? Nunca vamos perder de vista isso para não nos transformarmos em pastores. Dito isso, você usa conteúdos que são aqueles apresentados aqui na tenda do necromante. A distinção entre abramitas e judaítas. A declaração de que Gênesis 1 e o texto do dilúvio monárquico, não há jeito de você ter chegado a essa conclusão que não tenha sido por meio do meu discurso, salvo se você chegou a essa conclusão sozinho, porque ela não é defendida por ninguém. Então, eu acho que parte do que embasa como conteúdo, como estofo a sua opção teórico-metodológica é o conteúdo que eu exponho aqui na tenda. Então, você, não sei se interpreto correto, comunga comigo no método e comunga comigo em grande parte do conteúdo. Mas você mantém a sua autonomia e a sua identidade, não contrariamente a mim, porque eu não me expressei a respeito da identidade do capítulo 5. Penso ter suspendido o juízo, mas você tem uma posição muito clara. Para você, aquilo é uma pretensa lista de reis. O seu raciocínio se dá, e nessa observação você está correto, com base na lista dos reis babilônicos. E como a lista dos reis babilônicos é de gente que viveu milhares de anos, e a lista de Gênesis 5 é de gente que viveu quase mil anos, você faz a transposição. São reis. Deixo isso sobre a mesa por enquanto. Você entra em Esdras e, confesso, é espetacular o seu trabalho. Nós ainda não chegamos lá. Chegaremos lá. Vamos fazer o que estamos fazendo em cada livro da Bíblia, cada verso da Bíblia. Abra um parêntese. Comunidade cognitiva da tenda do necromante. Vocês fazem ideia do que nos espera? Eu acho que não. Vocês não têm a mínima ideia do que nos espera meses à frente, anos à frente. Nós sairemos absolutamente transformados cognitivamente, heuristicamente, cientificamente, desse processo heurístico, não estético, não político, heurístico. E quando eu vejo o Tiago Lauar fazer isso, eu até me pergunto. Tem informação exegética. Não é possível. Não. Você não nasceu aqui na tenda do necromante. Você deve ter estofo. Já devia mexer, de algum modo, com a interpretação histórica e social, porque a sua desenvoltura é de quem domina o métier, até os seus termos. Então, você fala de quatro camadas potenciais em Esdras. Concordo com você. Aliás, isso está presente na esmagadora maioria dos textos. Está presente no Evangelho de João, segundo Raymond Brown, com o que eu concordo. Mas vou suspender o juízo sobre Esdras, porque ainda não chegamos lá. Mas não me espanto com a sua declaração. Ela é plenamente plausível e bem argumentada. Aí, você pressupõe que estamos aí no momento da disputa da coroa ainda com o povo da Terra. Porque não são ainda os sacerdotes. Você está correto. Gênesis 1, o texto de Noé é monárquico, são todos escritos sob a ótica da coroa. São textos monárquicos. Mas aí, agora vou ler o trecho e reagir. Uma carta endereçada ao rei do Império Persa recomenda que o imperador consulte nos livros dos pais a descendência dos judaítas. Ela acusa os ancestrais dos judaítas de pertencerem à localidade dos reis rebeldes do período pré-exílico. Talvez isso seja, aliás, é uma das teorias, a consequência dos reis terem desaparecido. Os persas foram alertados e tomaram providências. É possível. Não vou bater martelo. Penso que, antes dessa carta, a primeira narrativa do dilúvio, a monárquica e a narrativa de Gênesis 1, também monárquica, já haviam circulado entre os judaítas. Ok. Você está pondo textos um na frente do outro. É o procedimento adequado, arriscado, mas tem que ser assim. Quem não o faz, não sabe no que está se metendo. Se você não explicita o seu método e a datação dos textos, você é um mágico ilusionista a enganar o auditório. Essa resposta pode ter vindo primeiro no Gênesis 5, 2, 31, com o objetivo de desvincular a figura de Zorobabel aos reis do pré-exílio. Eu entendo o seu argumento. Entendo. Acredite, eu entendo. Mas veja só. É preciso, Tiago, para que você me convença disso. E olha que eu acho a sua ideia totalmente possível. Totalmente possível. Mas é preciso que você encontre no texto termos que vinculem a identidade dos patriarcas ali pré-diluvianos ao modelo monárquico. Vamos a um exemplo. Quando você lê Gênesis 1, eu posso indicar pelo menos dois fatos objetivos do texto que só com o contorno deles, a negligência deles, impede de você de identificar Adão em Gênesis 1 como rei. Primeiro, Tiavé entrega a ele o domínio da criação. Criação é Judá. Quem tem o domínio de Judá? O povo? Só quem for muito idiota para acreditar nisso. Não. Quem tem o domínio é o rei. Só o rei. Ninguém mais além do rei. Segundo elemento positivo do texto é que esse Adão, que parece ser o rei, é declarado ser a Tselem. A imagem, a estátua, nada de semelhança, que é bobagem de teologia, de Elohim. Na Babilônia, de onde a comunidade veio, Nabucodonosor é a Kisalmu de Marduk. É a mesma palavra. Adam é a imagem de Elohim. E Marduk, Nabucodonosor, é a imagem de Marduk. Então, com isso, você consegue olhar para a narrativa e não simplesmente pressupor, mas ter que dar o braço a torcer. Exegese não é pressuposição para dar molde, dar forma à narrativa. Você precisa desenvolver a capacidade de identificar a diferença. A exegese é o processo de dar o braço a torcer as evidências do texto e não de fazer um texto que pode ser moldado, segundo determinada ideologia, a essa ideologia. O que é que na narrativa dos patriarcas que viveram séculos, aponta para uma identidade monárquica? Se você não for capaz de dizer isso, você tem uma boa alegoria na mão. Farei uma ressalva, que é consequência do nosso trabalho de exegeta. Não adianta reclamar. Eventualmente, você até estaria certo. Mas por força de uma negligência do redator, que não plasmou com suficientes marcadores de identificação, a narrativa dele, ele até pretendia, estou aqui acatando o que você está dizendo, por hipótese que os patriarcas pré-diluvianos representassem os reis para vincular o Zorobabel a Noé e não aos reis revolucionários, digamos assim. Mas ele foi negligente. Não tem nada naqueles patriarcas que possam nos convencer, dar o braço a torcer, me fazer, me obrigar. O exegeta é alguém que é obrigado pelo texto. Ele captula diante das evidências ou não é exegeta. É um mágico. Qual a diferença disso e fazer alegoria? Então, eu não posso dizer que você está errado. Eventualmente, você está certo. Mas eu devo advertir. Você não está operando a partir de evidências da narrativa. Você tem um sistema montado na cabeça e está enquadrando a narrativa no seu sistema. Então, qual é a sua tarefa? Seu dever de casa? Volte à narrativa. A narrativa. Esqueça a Esdras. Esqueça a Babilônia. Volte à narrativa. e identifique uma evidência positiva, objetiva, que me obriga a dar o braço a torcer e diga, me permitam, puta que pariu, como eu não vi isso e o Tiago viu. Aí, Tiago, aí seria extraordinário. Aí seria extraordinário. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, você não me mostra evidência na narrativa. Não desanime. Eu não quero desanimá-lo. Você é bom pra caramba. Você é bom. Mas você pode estar com uma fixação num tema que, eventualmente, corresponde à história, mas precisa operar exergeticamente. Então, volte. Quando você encontrar evidências no texto que justifiquem propor não por um projeto da sua cabeça, mas que haja pelo menos uma evidência no texto que você diga, isso aqui não nos obriga a considerar como hipótese válida, não como proposta, porque como proposta a sua é perfeita. Na estante das propostas ela vai estar, por exemplo, há mais de sete explicações diferentes para o sumiço de Zorobabel. mais de sete. Porque você dar explicações é fácil. O problema é você demonstrar isso objetivamente. E o que você precisa é demonstrar objetivamente de que haja alguma coisa na narrativa que aponte objetivamente para uma figura monárquica. Eu não consegui ver até hoje, mas pode ser problema meu, porque a ideologia de que eu acuso o seu pensamento de estar preso pode também prender o meu. Entenda, não é uma carterada, não é um professor falando com um aluno, eu estou falando com um colega. E o problema que eu vejo nessa sua maravilha e acredite, não estou sendo irônico, é uma maravilha o que você está propondo, você sabe lidar com o riscado, é seja mais exegético. Olhe para o texto, esquece tudo e me diga onde no texto está o rei. Eu acabei de dizer onde o rei está em Gênesis 1, eventualmente estou errado, mas eu estou te apontando. Ele recebe o domínio, Machal, traduza Machal na Bíblia inteira que você vai ver que é sempre atributo de rei. Machal, governo, e ele é a estátua do Deus. Bingo, ele é o rei. Quem não aceitar isso, eu não posso fazer nada, tem hora que o burro empaca. Se você conseguir demonstrar um elemento sem forçar que brote da narrativa, bingo, seu nome vai para a história. Então chegamos ao segundo ano da tenda. Quando eu abri a tenda, eu não sabia o que construiríamos. Mas logo eu construí o que eu queria. limpar o canal de quinta série, criança mimada, crente desmiolado, não. O canal vai receber todo mundo, crente, incrédulo, ateu, macumbeiro, satanista, quem for, desde que se comporte como uma pessoa civilizada. resolvido isso, não há quem possa dizer que não construímos isso. O próximo passo que eu tenho anunciado é construir uma comunidade cognitiva. Já disse, precisaremos de três, cinco anos para isso. Mas tenho aqui lidado com reações, essa é a segunda, que estão maduras para o trabalho. imagine dez assim, imagine cinquenta assim, imagine daqui a dez anos, eu vou morrer de orgulho. Se vocês gostaram, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. e Tiago não desanime. E mais, lembre-se do que disse Carl Roger, os fatos são amigos. Se você não encontrar uma evidência no texto, não significa que você esteja errado, significa que você não pode demonstrar tecnicamente a sua intuição e ela vai morrer como uma intuição. Eventualmente uma intuição correta, mas o preço que a gente paga para ser sério e respeitar pessoas sérias é não querer que acreditem nas nossas intuições, é demonstrá-las.